Olá gente, bem-vindos ao meu canal, vamos conferir pessoal mais um vídeo de hoje de imóveis pessoal para cozinha na loja da madeira madeira, que várias ofertas e promoções se gostarem do vídeo vou deixar aquele like e se inscrever no meu canal, muito obrigada pessoal e vamos conferir o vídeo vamos começar por essa opção de armário de cozinha de 6 portas e 2 gavetas select mobile na qual a vena grafito estava R$ 869,85 e agora está saindo por R$ 499,89 à vista no cartão Opix e agora gente, vamos dar conferida nas próximas promoções E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E se gostam gente de estar sempre acompanhando este tipo de conteúdo Não percam o tempo Inscrevam-se no meu canal Ative o sininho para receber as notificações Deixe o like de vocês Muito obrigada E vamos conferir as próximas ofertas I ain't going back I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'm out of mind I'm out of mind And look for everything I know Before I keep down I know I know I know Legenda por Sônia Ruberti 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 E é isso gente que eu pude compartilhar pra vocês Espero que tenham gostado das ofertas de hoje Se gostaram das promoções deixa aquele like e inscrevam-se Muito obrigada e até mais!